Eu estou estudando que deu o primeiro ano e as promessas estavam no papel e agora que eu estou no nono ano as obras realmente estão saindo do papel. E não são poucas. Das 2.539 escolas da rede pública estadual, 715 já passaram por reformas e ampliações. Outras mil devem entrar em obras até o final do ano. Como o nosso prédio é um prédio muito antigo e que há muitos anos não tem uma reforma geral, essas obras vieram em bom momento. O investimento nas obras, que permitiu também a construção de 8 escolas indígenas, chega a 102 milhões de reais. Sou professora há um bom tempo aqui nessa escola, vai para 10 anos. Realmente essa escola estava precisando de uma modificação. As reformas seguem as necessidades de cada escola e buscam valorizar o espaço de ensino e de convivência. Isso acaba por estimulá-los, tornando o ambiente mais agradável, os alunos têm mais interesses nas aulas e estão vendo que o governo está proporcionando aos alunos uma escola de melhor qualidade. Pais e alunos concordam, é o futuro que já chegou. Agora com a reforma da escola, minha filha está mais motivada a vir para a escola, mais interessada em fazer as atividades. E ela está gostando bastante. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti